Honestidade Foi-se embora E a vergonha no Congresso Já não mora Esperança no Brasil Só piora Porque sei que a falsidade Lá vigora O deputado já Começa aproveitando, mete a mão Vai desviando e não para de roubar E o dinheiro Do hospital vai pra boiada Pra amante o novo carro Que o Juninho vai comprar Moralidade Foi-se embora E a maldade no Congresso É lá o que mora E é por isso que o nosso Só se explora Porque sei que a pilantragem Lá vigora O deputado fala Errado e à toa se fingindo De inocente e começa a enrolar E o coitado O que votou dessa pessoa Lembra o voto Que vergonha Quatro anos pra durar Seriedade Foi-se embora A picareta Virou dolo E no Cevó E o povo inteiro Já percebe A ilusão De que a política Em Brasil É enganação Daqui a pouco É eleição E lá vem eles Com sorriso Abraço e beijo Tudo eu volto conquistar Eu mando a perna Não sou burro Nem palerma Ninguém mais me passa a perna Eu vou botar pra quebrar Renovação Vamos embora Que a limpeza do congresso Não demora Não sou trouxa Tô cansado Vou a forra Porque sei que a falsidade Não vibora Enquanto Não Que a limpeza